Vixi, eu não faço a mínima ideia, mano, de como que vai ser. Tomara que o Arthur, ele seja chamado pra alguma coisa lá na ordem e não precisa ir pro final. Ele tem um diarreia, ele tem que ficar na ordem, tá ligado? Será que o Joey vai conseguir usar a espada? Qualquer coisa nós dá pro Rubens. Se o Arthur pegar o bagulho de sangue ia ser legal. Ô, eu fiquei triste com o meu ritual de ódio, mano. O meu ritual de ódio na desconsideração era mais da hora. Esse daqui não dá muito dano, eu tenho que ficar upando ele. Mas eu tenho uma ideia pro meu ritual que achei da hora, mano. Eu não vou falar agora porque provavelmente eu posso usar em algum episódio. E aí... E aí, depois eu... É, então, nessa hora, mano, na hora que eu coloquei o ritual de ódio, eu falei... Tipo, eu comecei a ler o ritual de ódio e eu fiquei... Mas eu já tinha falado que ia usar. Você ganhou toda a coleção de roupas? Não, eu tenho... Então, eu vou... Então, eu vou...